Fala aí meus amores preparados para o dia das bruxas preparados para o halloween olha só que legal você já ouviu falar de bentô cake bolo na marmitinha a gente vai fazer um de fantasma de frankstein de abóbora então fica por aí que a gente já começa e no final do vídeo tem dica de validade e sugestão de preço de venda para quem quer vender antes de começar vale lembrar que o rendimento é de mais ou menos aí umas 12 marmitinhas de bolo sim rende bastante e para começar a gente vai preparar então a massa do nosso bolo que é bem simples em uma tigela a gente vai colocar dois ovos uma xícara de chá de açúcar lembrando que o tamanho da minha xícara de chá é 240 ml com um fuê ou com um batedor a gente vai bater muito bem a gente junta então três quartos de xícara de chá de leite meia xícara de chá de óleo e 50 ml de café expresso ou coado a gente vem com uma xícara de chocolate em pó mistura mais uma vez daí a gente coloca uma xícara e meia de farinha de trigo misturar os poucos deixa ficar essa massa bem lisa e por fim vamos colocar uma colher de sobremesa de fermento químico e uma colher de chá de bicarbonato de sódio vale lembrar que o café expresso e o bicarbonato é para dar um boom aí no chocolate em pó do seu bolo e ele ficar bem escurão bem chocolatudo seu bolo não vai ficar nem com o gosto do bicarbonato e nem com o gosto do café tá eles só servem para acentuar o chocolate misturou tudo muito bem a gente vai passar para uma forma untada com manteiga e chocolate em pó essa minha forma é tamanho 30 centímetros por 22 assim que espalhou sua massa a gente leva ao forno pré-aquecido 180 graus por cerca de 35 minutos ou até cozinhar muito bem por dentro e dourar o topo pode espetar um palitinho para você ver se o bolo está cozido 100% a gente deixa esfriar e depois de frio a gente vai descolar as laterais com uma faca e vamos desenformar vamos ainda preparar a calda do nosso bolo para isso eu tenho aqui uma xícara de chá 240 ml de água e meia xícara de chá de açúcar daí é só amornar em uma panelinha fogo médio ou por alguns segundinhos no microondas assim que amornou sua calda já tá pronta a gente vai pegar então mini marmitinhas essas daqui são do tamanho 8 centímetros por 8 centímetros a gente começa ajeitando as fatias de bolo vamos então regar com a nossa calda eu coloquei como recheio doce de leite mas fica super à vontade para colocar brigadeiro ou aquilo que você quiser coloca mais bolo mais calda e agora então a gente vai para nossa cobertura já vou te mostrar como fazer as três versões aí dos monstros só que antes quero mandar um super beijo para flora que fez o nosso brigadeirão de microondas e arrasou se assim como ela você fizer alguma receita do nosso canal posta no insta marca a hashtag cozinha do bom gosto na legenda e o arroba cozinha do bom gosto na foto fechado não deixa de seguir a gente por lá tem sempre novidades nos nossos stories e a nossa cobertura do bolo né dos monstros é na verdade uma ganache bem consistente de chocolate então a gente começa pegando 200 gramas de chocolate branco picado chocolatinho normal que a gente encontra em qualquer prateleira aí de supermercado tá bom gente nós vamos derreter misturando aí a cada 30 segundos no microondas ou em banho-maria e assim que misturou a gente vai juntar mais ou menos um quarto da caixinha 50 gramas de creme de leite mistura muito bem e você vai obter uma ganache bem grossa daí é só você dividir em três potinhos a gente vai pegar corante alimentício pode utilizar das cores que vocês quiserem tá corante alimentício de preferência em gel para você não alterar tanto a consistência da ganache as cores que eu utilizei foram branca também verde e laranja misturou bem eu coloquei alguns saquinhos para vocês visualizarem melhor e a gente vai espalhar no topo das nossas marmitinhas e agora é só esperar secar por cerca de uns 30 minutinhos até essa ganache fica consistente é legal você deixar a ganache secar mesmo porque como a gente vai fazer uma decoração de pasta americana se a sua ganache estiver úmida a sua pasta vai acabar sugando aí essa umidade derretendo ficando melequenta então deixa secar e assim que forma uma crostinha bem legal aí na sua ganache é só você pegar pasta americana nas cores desejadas e moldando aí os olhos as boquinhas e os demais detalhes dos seus monstrinhos e eles não ficaram lindos gente a validade é de três dias fora da geladeira porque a pasta americana não pode ir na geladeira ela vai chupar a umidade da sua geladeira e vai ficar com uma aparência melecada tá e sugestão de preço de venda na minha região eu venderia a partir de 7,50 mas vale lembrar que você deve vender de acordo com o quanto você gastou de acordo com o seu público de acordo com a sua concorrência tá assistindo pelo nosso youtube clica no nosso vídeo de como precificar doces tá certo já aproveita se inscreve no nosso canal clica no sininho ativa as notificações e já clica no compartilhar para que mais pessoas possam ver essa doçura um super beijo até uma próxima se deus quiser tchau